Olá Helper, professor Denis da área, faz tempo que eu não gravo um vídeo novo pra vocês, mas agora a gente tá em 2019 e eu vou trazer vários vídeos pra vocês. E hoje, hoje eu vim trazer o seguinte, um único conselho. Se você me pedisse um único conselho, você que vai começar o curso de engenharia, resolvesse falar, professor, se você dá uma dica pra mim, um conselho, o que você diria? Esse é o tema desse vídeo. E por que eu pensei nisso? Eu pensei nisso porque tem perguntas que se repetem todos os dias no canal. Todos os dias eu recebo a mesma pergunta. Uma é sobre idade, outra é essa. Tem mais algumas, mas as principais é então qual é a idade, deve fazer o curso de engenharia, não sei o que. E é essa que eu vou falar pra você. É o seguinte, todo mundo, 90% dos estudantes de engenharia chegam na faculdade sem saber nada ou muito pouco de matemática e de física. Mas são ruim, ruim, ruim. Igual eu era, normal. São pessoas normais. Pessoas normais no Brasil, pessoas normais são ruins de matemática. A grande maioria. Eu não sabia nada. Se você já viu meus vídeos aí, como eu aprendi cálculo, você vai saber que eu não sabia nada. Nada, 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 nada. Então, a maioria das pessoas chegam sem saber nada, nada. Se fosse pra eu dar uma única dica pra você, você que tá começando o curso de engenharia agora, você que vai ter 5, 6 anos pela frente, a minha dica é o seguinte, desbruce agora na matemática básica. Prepare a sua base. Sem base, você não é ninguém. Sem base, você fica à mercê do seu professor de cálculo, à mercê do seu professor de física, que vai falar um monte de coisa, que você vai olhar pra ele com cara de alface, não vai conseguir fazer sequer uma pergunta. Sequer uma pergunta. Então, a minha dica é essa. Prepara a sua base, porque sem base, você não é nada. Se você não conhece os meus cursos gratuitos, entra lá no site da help, helpengenharia.com helpengenharia.com Lá vai ter cursos gratuitos e lá tem um curso de introdução à matemática básica, pré-cálculo, que vai te dar uma grande base matemática. Tem também um curso de introdução a limites, introdução a derivadas, introdução a cálculo 1. Entra lá. Não esquece de pedir a lista de exercício, tá? Pede a lista de exercício pelo WhatsApp pra minha equipe, que é fundamental. Não adianta você não treinar, matemática você tem que treinar, mas eu tenho certeza absoluta que com essa lista de exercício e as aulas estão disponíveis lá, vai ajudar muito, muito, muito você. Então, essa é a minha dica. Prepare a sua base. A gente se encontra no próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.